Querido homem, por exemplo, está aqui o espaço para falar que quem não tiver marcado encontro com a namorada ou não tiver mamãe esperando, então o feijão no fogo, eu quero que vai ter ainda uma roda de conversas com o pessoal da bicicletada de Mossoró, Curitiba, São Paulo, Cachoeira do Rio do Sapo e Santão do Rio dos Velhos. E quem tiver solteiro aí, quiser ficar bonito, comprar uma camisa da gente, escolar namoradas. Ou então por caridade mesmo, para a gente poder chegar em casa. CD, camiseta, adesivo. Caso vocês não queiram mais concorrentes aí, mas o que for de trabalho que a gente vai ficar aí de medigas o tempo. Quem foi seu adesivo madrinha? Foi Mariano. O que já não tá? Mais um. Ofereço pra Mariano essa música. Essa aqui já tá. Pra Mariano, se funciona. Que? Vem pra Laza. Vem pra Laza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.